Espero uma equipa super difícil, cheia de vontade de vencer sempre dentro da tática deles. É verdade que jogam fora de casa, mas também é verdade que vêm de uma boa série, é verdade que nós estamos também numa boa série e um dos dois vai ter que cair, ou nós ou eles, e com certeza que nós vamos jogar para ganhar, vamos trazer mais três pontos e infelizmente a série deles, que está a ser boa, vai acabar. É isso que espero. E os dois vai ter que cair? Acho que pensando sempre na manutenção e havendo sempre objetivos a seguir a manutenção, faltam alguns jogos sim, mas acho que não podemos estar a pensar em metas mais à frente, acho que devemos fazer três pontos e principalmente nestes jogos em que vamos apanhar agora adversários que estão perto de nós, abaixo ou acima, e que podemos começar a ganhar três pontos que não serão só três pontos, serão três pontos para nós e vai ser uma complicação um bocadinho para eles a partir do momento que perdem o jogo com o adversário direto e seguindo essa linha, após uma manutenção, temos que ver a situação em que nos encontramos e sabendo sempre o maior número de vitórias até ao fim, independentemente disso, do que nos trouxeram no fim. É um jogo de seis pontos, não é? Sem dúvida que é um jogo de seis pontos e acho que não há outra maneira de olhar para o jogo sem ser a vitória, principalmente por ser em nossa casa, principalmente por dar seguimento a uma boa série de jogos. E aí 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 E aí